Estamos entre a cruz e a espada, literalmente. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Já pensou o que aconteceria conosco caso o país quebre? Caso você não tenha dinheiro para encher a geladeira da sua casa? Nós temos aproximadamente 38 milhões de autônomos no Brasil. Uma parte considerável desses não estão ganhando seu salário. Salário não, não tem o seu ganha-pão. O que tira a geladeira em casa praticamente já acabou. Não tem renda e tem família. É uma massa considerável de cidadãos trabalhadores. Mas e aí? E o caos? Como que o caminhoneiro vai receber dinheiro? Como é que ele vai trazer combustível, comida até o supermercado? Se ele não está sendo atendido nas rodovias? Eu acabei de cair na real. Eu tenho que ir embora. Eu vou ter que encostar o caminhão. Parar de transportar o alimento. Que a minha família depende desse alimento para sobreviver. Que a tua família depende desse alimento para sobreviver. Eu vou ter que parar. Porque eu não consigo trabalhar sem comer. Não consigo trabalhar sem me alimentar. Eu preciso de alimento para eu continuar trabalhando. O único restaurante que estava aberto. Uma senhora ali muito conhecida. O restaurante da Lemoa, para quem conhece aí em Casimiro. E por volta de umas 4 horas da tarde. Chegou o pessoal da vigilância e mandou fechar. Todos nós seremos contagiados pelo vírus. Todos. Infelizmente. A maior taxa de mortandade que existe é nos idosos. Acima de 60 anos. Mais de 400 mil pessoas já foram contaminadas no mundo. Quase 20 mil mortes. Aqui no Brasil. Só que sobem as mortes. O contágio. 46 aqui no Brasil. O contágio eu acho que já passou de 2 mil pessoas. Estamos entre a cruz e a espada. Você não terá dinheiro para comprar comida para pôr na sua geladeira. Quantos dias você consegue ver o seu filho passando fome? Eu posso garantir. Você que é um pai de família. Você não fica um dia. Os saques. As depredações já estão acontecendo no mundo. E detalhe. Se tivermos problemas que poderemos ter. os mais variados possíveis no Brasil. Como saques a supermercados. Entre outras coisas. O vírus continuará entre nós também. Não foi embora o vírus. Vamos ficar com o caos e com o vírus. Juntos. Estados Unidos já devem voltar ao trabalho. Hoje ou amanhã. Nos próximos dias. No Japão não parou. Mas o que eles estão preocupados? O nosso sistema de saúde. É o pico da doença. Os acidentes acontecem a todo momento. Cirurgias acontecem a todo momento. Fraturas acontecem a todo momento. Estamos entre a cruz e a espada. Pessoal. Vou ficando por aqui. Para quem quiser me conhecer. Se inscreve no meu canal no YouTube. Chamado Renato Tarouco. Ou curta a minha página no Facebook. Chamada Tarouco. Eu perdi uma página. Com mais de meio milhão de seguidores no Facebook. Tive que criar outra. Chamada Tarouco. Tamo junto, senhores. Que Deus abençoe o nosso amado Brasil. Que Deus abençoe e conduza. O presidente Jair Messias Bolsonaro. Que Deus abençoe a nossa vida. A nossa nação. Amém. 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 Obrigado.